Sintomas da esquizofrenia que são semelhantes aos sintomas de abdução ou contato extraterrestre. Como os sintomas de um abduzido ou contatado podem ser semelhantes aos sintomas da esquizofrenia, tem sido comum a confusão dos portadores de esquizofrenia deduzirem que foram abduzidos ou contatados. Os que procuram o meu trabalho dentro do tema para fazer a hipnose regressiva, de 10 a 20% tem o perfil da esquizofrenia e é sempre muito difícil dizer à pessoa que jura ter sido abduzido ou contatado que isso pode não ser real, comumente não aceitam ser contrariados. Todavia, a hipnose não acontece nos casos de doenças psicopatológicas congênitas. Sintomas iniciais Os sintomas precoces da esquizofrenia são aqueles que ocorrem meses a anos antes de um primeiro surto. Eles não são específicos da doença e não permitem um diagnóstico precoce do transtorno. Podem ocorrer comportamento hiperativo, inclusive desde a infância, desatenção e dificuldades de memória e aprendizado. O início do transtorno pode ser confundido com depressão ou outros transtornos de ansiedade, tais como pânico, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade generalizada. Em alguns casos, ocorre interesse demasiado por temas exóticos, místicos, religiosos, ufológicos ou filosóficos que passam a dominar o cotidiano da pessoa. Dúvidas acerca da sua existência, explicações filosóficas sobre coisas simples da vida e uma necessidade permanente de buscar significados, pode deixar a pessoa mais introspectiva e isolada socialmente. É comum haver, pouco ou muito tempo antes do primeiro surto, dificuldade ou mesmo descontinuidade de atividades regulares como escola, cursos, trabalho, esporte ou lazer. Nota-se também maior dificuldade para viver relações sociais e familiares. Algumas pessoas podem desenvolver um comportamento mais arredio ou indisciplinado e ter momentos de explosão, de raiva ou descontrole emocional diante de situações em que se esperaria maior desenvoltura para resolver os problemas. Sintomas positivos Os sintomas positivos são relacionados diretamente ao surto psicótico. Entende-se por surto psicótico um estado mental agudo caracterizado por grave desorganização psíquica e fenômenos delirantes e ou alucinatórios, como perda do juízo crítico da realidade. A capacidade de perder a noção do que é real e do que é fantasia, criação da mente da própria pessoa, é um aspecto muito presente nos quadros agudos da esquizofrenia. A pessoa adoecida pode criar uma realidade fantasiosa na qual acredita plenamente a ponto de duvidar da realidade do mundo e das pessoas ao seu redor. O delírio pode ter diversas temáticas, inclusive no mesmo surto. As mais comuns são a ideia de estar sendo perseguido por alguém, de ser observado ou de que as pessoas falam dela ou sabem de tudo o que se passa na sua vida. Outras ideias fantasiosas, como de cunho religioso, místico ou grandioso, também pode ocorrer. Menos frequentemente, ocorrem delírios de culpa e de ciúmes. O delírio não é uma criação intencional da pessoa ou motivada por fatores psicológicos ou de relacionamento. Na esquizofrenia, o delírio surge espontaneamente e invade e domina a consciência da pessoa, tirando dela a capacidade de lutar e vencer sozinha suas próprias ideias. É comum ela se sentir aquada e amedrontada, ou então agir com vigor, mas sem um propósito claro ou racional. O delírio traz consigo uma sensação de sofrimento e fragmentação da própria personalidade, como se a pessoa perdesse o chão, suas referências básicas, o controle de sua própria vida. Outro sintoma positivo, igualmente importante, é a alucinação. A pessoa pode ouvir ou ver coisas que não existem ou não estão presentes, como escutar vozes dialogando entre si ou se referindo à própria pessoa, insultando-a ou ordenando que faça algo. Pode ver vultos ou imagens de pessoas, personagens de seu delírio, com as quais é capaz de conversar e interagir. Há casos também de alucinações olfativas, sentir cheiros estranhos, gustativas, táteis, sentir choques ou como se bichos andassem em seu corpo. E dos órgãos internos, como por exemplo, sentir o coração derretendo, órgãos apodrecendo. Assim como no delírio, o paciente não tem nenhum controle sobre as alucinações. Elas têm igual capacidade de dominar a consciência e influenciar o comportamento. A percepção de uma alucinação é igual a que ocorre para um objeto real não sendo possível para o paciente distingui-la da realidade. Existem outros sintomas positivos, como acreditar que é outra pessoa ou que tem poderes paranormais com a capacidade de ler a mente dos outros. O paciente pode fantasiar acerca de seus familiares, acreditando que eles sejam impostores ou sósias, ou confundir pessoas estranhas com alguém da família. Os sintomas positivos podem não ocorrer em todos os casos da esquizofrenia, e mesmo quando presentes, pode variar na intensidade e qualidade dos sintomas. Existem pacientes que não possuem muitos delírios e outros que nunca alucinaram, e nesses casos, o não diagnóstico. Há os que apresentam mais sintomas de desorganização psíquica e do comportamento, e que não apresentam delírios ou alucinações. Sintomas negativos Os sintomas negativos estão mais relacionados à fase crônica da esquizofrenia, embora possam ocorrer na fase aguda. Eles se estendem por mais tempo e predominam a longo prazo. Esses sintomas são chamados também de deficitários, com referência à deficiência de algumas funções mentais, como a vontade e a afetividade. A falta de vontade, de iniciativa ou da persistência em algumas atividades da vida cotidiana é vista, pela maioria dos familiares, como sinais de preguiça ou má vontade. Entretanto, este é um sintoma da esquizofrenia. Em graus variados de intensidade, pacientes têm dificuldade de iniciativa, demonstram-se desinteressados ou indiferentes aos desafios e atividades que lhes são propostas. Tendem a escolher atividades mais passivas, onde não é exigido esforço físico ou cognitivo, como assistir TV, ouvir rádio ou mesmo passar grande parte do tempo ociosos. As deficiências da vontade são responsáveis por grande parte das dificuldades em atividades produtivas, como trabalho e estudos e sentimentos, que não sejam capazes de reagir emocionalmente ao ambiente e às pessoas. O que está comprometido é a forma de demonstrar seus afetos, mas não a capacidade de sentir emoções. A fala, o pensamento e as ideias podem estar lentificados ou desconectados, sem um encadeamento lógico para quem está ouvindo. Porém, é importante que familiares e amigos procurem compreender o significado do que está sendo dito, que escutem e acolham a pessoa com suas diferenças e limitações. Os sintomas negativos, por serem mais duradouros e interferirem com funções básicas como vontade e afetividade, acarretam dificuldades sociais e laborativas que percebemos em muitos pacientes. É fundamental a compreensão e as tentativas de estímulo e apoio dentro de um contexto sócio-familiar saudável e acolhedor. Sintomas da cognição A cognição pode estar comprometida na esquizofrenia de diversas formas. As mais comuns são a falta de atenção e a concentração e o prejuízo da memória. Essas alterações podem ocorrer antes mesmo do primeiro surto e piorar nos primeiros anos do transtorno. Alguns pacientes têm dificuldade em manter a atenção por longo tempo, tornando-se facilmente distraídos e dispersos. Em uma conversa, num ambiente tumultuado e ruidoso, por exemplo, podem não conseguir manter o foco, distraindo-se com estímulos alheios. Isso ocorre devido à incapacidade de inibir completamente estímulos do ambiente que não sejam importantes naquele momento. O comprometimento da atenção também interfere em atividades como a leitura e escrita. Em relação à memória, pode haver dificuldade para buscar lembranças passadas em momentos oportunos, como, por exemplo, quando se está conversando sobre um episódio e o paciente se esquece de mencionar fatos importantes relacionados a ele. O aprendizado também pode estar prejudicado, com maior lentidão para aprender informações novas, que pode ser atribuído à dificuldade na formação de estratégias para aceleração do aprendizado e por problemas na fixação do conteúdo. Existem outros prejuízos da cognição como pensamento mais correto, com dificuldade para abstrair e compreender figuras de linguagem, impulsividade na hora de tomar decisões, fazendo escolhas erradas, baseadas em decisões imaturas de primeiro momento, e disfunções executivas como dificuldade de planejamento das tarefas, não conseguindo priorizar o mais simples frente às complexas. Os sintomas da cognição também interferem na vida social e profissional, contribuindo para prejuízos entre outras áreas de funcionamento da pessoa, como estudo, trabalho e relacionamentos interpessoais. Sintomas neurológicos Os pacientes com início mais precoce e ou formas mais graves da esquizofrenia podem apresentar sinais neurológicos, como tiques faciais, prejuízo dos movimentos mais finos, o que os torna mais desajeitado ou estabanado, trejeitos e movimentos mais bruscos e descoordenados, aumento da frequência de piscar os olhos e desorientação direita e esquerda. Muitos desses sinais também estão presentes em outros transtornos psiquiátricos e neurológicos, como o transtorno de tiques e outras síndromes. Portanto, a presença isolada desses sintomas, sem os demais característicos da esquizofrenia, não deve sugerir esse diagnóstico. A explicação para a ocorrência dos sinais neurológicos não é bem conhecida. A maioria não apresenta e aqueles que são acometidos os revelam de maneira tênue e que passam desapercebidos por pessoas com menor grau de intimidade. Não existe exames neurológicos, como eletroencefalograma, tomografia computadorizada ou ressonância magnética capazes de diagnosticar a esquizofrenia. As alterações que podem aparecer nesses exames são inespecíficas e podem ocorrer também em outras doenças psiquiátricas e neurológicas. Funcionamento social O funcionamento social engloba as capacidades de interação e comunicação social de autonomia, da vida laborativa, acadêmica, familiar e afetiva. Enfim, é tudo aquilo que diz respeito à interação da pessoa com o meio em que vive. Na esquizofrenia, o funcionamento social pode estar prejudicado pelo conjunto de sintomas que já abordamos, como os sintomas positivos, negativos e cognitivos. É indiscutível que, no período de surto, na fase aguda, o funcionamento da pessoa fique muito comprometido, pois os sintomas da crise psicótica afetam o equilíbrio e a sensatez da pessoa, alteram seu comportamento e a capacidade de administrar seus sentimentos e relacionamentos, gerando assim os conflitos. Isso não é exclusividade da esquizofrenia, podendo ocorrer na fase aguda de qualquer transtorno psiquiátrico. Passada a crise, à medida que a pessoa vai se reestruturando, ela passa a ter mais condições de avaliar e mudar seu comportamento. Entretanto, na esquizofrenia, alguns pacientes permanecem com dificuldades sociais, mesmo após a fase aguda. Os sintomas mais impactantes nesse período são os negativos e os cognitivos, os que mais interferem com o funcionamento do indivíduo. Alguns ficam com maior dificuldade para relacionamentos, para fazer novas amizades, tendem a se isolar ou a restringir o convívio somente à família. Em casos mais graves, pode haver limitações para coisas simples, como ir a um supermercado ou um banco, devido a uma inadequação ou inabilidade para agir em situações sociais, com prejuízos para a autonomia da pessoa. As capacidades de trabalho e estudo também podem ser afetadas, podem depender da eficiência cognitiva e social. Muitos pacientes conseguem retornar ao trabalho ou à escola após sua recuperação, enquanto outros se beneficiariam de atividades menos exigentes e estressantes. A adequação na vida social e laborativa ao real potencial de cada um é medida sine qua non para sua estabilidade a longo prazo. O comportamento pode ser afetado pelos sintomas já comentados, como os positivos e negativos, Porém, alguns padrões de comportamento são mais frequentes e merecem um comentário à parte. Como a esquizofrenia é um transtorno de apresentação heterogênea, incluindo quadros clínicos muito diferentes, existem pacientes com maior ou menor grau de alteração do comportamento, que também é variável de acordo com a fase da doença, aguda ou crônica. Suicídio. As tentativas de suicídio não são raras na esquizofrenia. Pesquisas apontam que cerca de 50% dos pacientes tentam o suicídio ao menos uma vez na vida, com uma taxa de suicídio consumado em torno de 15%. Esta estimativa é a maior dentre todos os transtornos mentais, inclusive a depressão. O suicídio pode ocorrer na fase aguda ou crônica, devendo o familiar ficar atento a alguns aspectos. Se o paciente fala em se matar, caso refira ouvir vozes, ordenando que se machuque ou que atente contra a sua própria vida, quando ocorre intensa ansiedade ou angústia, se ele se mostra depressivo ou se tem algum comportamento autoagressivo ou autodepreciativo. A família não deve temer abordar esse assunto com o paciente, pois geralmente ele sente a necessidade de falar disso para obter algum alívio para o seu sofrimento. Agressividade O comportamento agressivo não deve ser associado à esquizofrenia, pois a maioria dos pacientes não é agressivo em nenhum momento ao longo do transtorno. Uma minoria pode ter reações impulsivas e ataques de raiva ou fúria, geralmente nas fases agudas, como no surto, mas melhorando significativamente com o tratamento. O familiar deve ter paciência e compreensão e jamais revidar algum ato agressivo, sob o risco de haver aumento da violência e das agressões se tornarem recorrentes ou constantes. Caso seja necessário conter a pessoa, abraçando-a ou imobilizando-a, explique o motivo de sua atitude e tente acalmá-la até a chegada de um auxílio médico. Manias Alguns pacientes têm um comportamento mais rígido ou repetitivo, com dificuldade para mudar determinados padrões. Isso pode variar de hábitos elementares, como relacionados à higiene, à alimentação e ao vestuário, até hábitos sociais, como rotina de atividades, atividades metódicas ou mecanicistas, aquilo que precisa fazer naquela ordem e daquele jeito. Alguns podem desenvolver rituais e repetições semelhantes ao transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. O paciente resiste a mudar algumas manias e isso provoca conflitos com a família. Por outro lado, esses comportamentos não podem ser mudados na base da imposição ou da força, devendo o familiar ter muito diálogo e paciência. Deve procurar aos poucos convencê-lo das desvantagens e encorajá-lo a melhorar suas atitudes. Falar sozinho e risos imotivados Há pacientes que os apresentam nas fases agudas, quando responde às alucinações, vozes ou pessoas imaginárias. Outros têm esse comportamento na fase crônica, falando baixinho ou simplesmente mexendo os lábios e cochichando. Os risos imotivados ocorrem quando o paciente ri sem motivo aparente ou fora de um contexto. Esses sintomas são, na maioria das vezes, automáticos e involuntários, sem que ele possa controlá-los inteiramente. A irritação de terceiros pode, inclusive, intensificá-los. Abuso de drogas O uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas é comum na esquizofrenia. Entre as drogas lícitas, os tranquilizantes, o álcool, a cafeína e os cigarros são os mais comuns. O café ou bebidas cafeinadas, principalmente a Coca-Cola, são usados pelos seus efeitos estimulantes, enquanto o álcool e tranquilizantes pelos efeitos ansiolíticos ou sedativos. O cigarro é usado para controle da ansiedade. Essas substâncias podem interferir com o metabolismo e a ação terapêutica dos antipsicóticos, medicamentos utilizados no tratamento da esquizofrenia. No caso do álcool, é crescente o número de pacientes que desenvolvem o alcoolismo pelo consumo abusivo e contínuo da substância, o que agrava muito o prognóstico da esquizofrenia. No que tange as drogas ilícitas, a maconha e a cocaína são as mais utilizadas, embora preocupe o crescimento do número de usuários de crack nas grandes cidades. O êxtase é mais usado em festas e de forma recreativa. A maconha parece ter um papel desencadeador na psicose, ainda não muito bem conhecida. Quando associado à esquizofrenia, a dependência química tem um papel devastador para a doença, aumentando sobremaneira o número de recaídas.